A cor azul vibrante e a matéria-prima composta por cascas, frutos secos e sementes estão entre as marcas registradas do artesão. Os quadros criados com os elementos da flora brasileira são emoldurados e se transformam em belas obras de arte. Da simplicidade da natureza para a decoração de ambientes. Vinícius é o autor das obras, engenheiro ambiental por formação e artista por paixão. Quando nós tivemos que ficar em quarentena, eu me predispus a criar alguns trabalhos manuais com elementos da natureza que eu coleto desde sempre em função da minha profissão. E aí eu comecei a criar uns quadros para mim mesmo, para enfeitar meu escritório com esses elementos e minha família viu e falou, Vinícius, posta isso na internet que o pessoal vai gostar. Tudo começou durante a pandemia, exatamente aqui nesse cômodo da casa que antes o Vinícius usava como escritório. Na mesa ficava o computador. Mas hoje está o ateliê, então, do artesão. A gente vê onde o Vinícius trabalha, onde ele guarda todo esse material, as cascas, os frutos para produzir as obras. Inclusive, ali na parede está um dos primeiros trabalhos do Vinícius. É uma casa de marimbondo que ele depois emoldurou. Vinícius, é um dos primeirões ali na parede para marcar, guardar esse momento dessa virada como artesão. É, dessa descoberta, dessa autodescoberta, um caminho inesperado até para mim mesmo. E você pode ver que era bem simples, não tinha cor nem nada, porque o processo criativo vai evoluindo ao longo do tempo. Até chegar onde eu estou hoje e eu não sei o que vai ser daqui 5, 10 anos, mas é uma construção. Aqui antes era o computador, a tela do computador, o Vinícius professor e agora é o artesão. Exatamente, é uma atividade que tem ganhado cada vez mais espaço na minha vida e eu estou deixando fluir. Lá se vão 4 anos desde que ele descobriu esse dom e passou a se dedicar ao artesanato. Recolhe na natureza tudo o que precisa para criar. Por aqui temos cascas de frutos como o baru, flores de ipê, mogno, jequitibá. E o reconhecimento do talento de Vinícius vem através dos trabalhos, como a criação de troféus. Criei troféus para o governo do estado de Goiás, para o prêmio Goiás Sustentável em 2022. E agora, essa semana, eu entreguei troféus também para o SEBRAE, para o prêmio Prefeito Empreendedor. O que eu acho uma honra e um privilégio, poder levar para as pessoas a riqueza que o Cerrado tem, por intermédio do meu olhar artístico, a questão cultural que eu também resgato associado a essas espécies. E a gente mostrar isso que a gente está perdendo diariamente com as queimadas e o desmatamento. E também com a homenagem que acaba de receber pela Mostra Solo Criativo do Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, no Rio de Janeiro. Eles entraram em contato para adquirir algumas peças e falaram, ó, você vai ser homenageado, ok. Mas eu não imaginava que eu fosse ser um dos dez do Brasil. Eles escolheram dez artesãos e eu fiquei na categoria de iniciantes, porque meu trabalho já tem quatro anos. E eles deram um lugar de destaque para esses dez profissionais, né, esses dez artesãos e artistas populares que estão lá. Vinícius se orgulha de também poder levar, através da arte, um pouco mais sobre nossas riquezas naturais e a importância da preservação. O que me deixa mais alegre é saber que, apesar do pouco tempo de carreira enquanto artista, eu estou conseguindo mostrar para as pessoas a importância do Cerrado, a beleza do Cerrado. E eu lembro que quando eu comecei eu pensava assim, gente, um dia eu quero integrar essa rede de pessoas que fazem o Brasil feito à mão. E hoje eu estou nela, eu faço parte, eu sou uma linha dessa colcha. E o Brasil feito à mão, ele é inspirador, ele é tocante. Então, com o meu olhar, eu tento transmitir esse lado de inspiração e de sentimento para as minhas obras que estão aí caminhando.